O nosso corpo é muito, muito inteligente, só que a mente é soberana ao corpo no comando e a consciência é soberana à mente. Então nós temos que entender que tudo que a gente acredita e valida por ignorância passa a ser um fato real, uma experiência real. A mente está dizendo como o corpo tem que se comportar, porque a gente está dizendo que é isso que acontece para a mente. A avó falou também, eu não emagreci e não piorou o meu vata caminhar tanto, porque às vezes as pessoas acham que vai piorar o vata. Uma grave com vata, estava muito magra. Então tipo assim, a caminhada não pode ser uma caminhada curta, tem que ser uma caminhada de no mínimo 40 minutos, gente. Caminhada real, ela vai regular. Então o seu corpo se autorregula, ele vai para o lugar que ele precisa, volta a funcionar o seu metabolismo em equilíbrio. Vai regular os três doshas, vata, pita e capa. Por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes nós validamos o que? Memórias. Quais? Quais memórias? De coisas que a gente ouve dos nossos pais, não é assim? Então a gente nem para para pensar por que que eu tenho essa referência, por que que eu trago um conceito, por que que eu tenho uma crença, por que que eu tenho um condicionamento. Ou porque eu vi alguém passando por situações difíceis e de sofrimento. E a justificativa, a explicação, era uma explicação com base em ignorância e eu validei. Ou porque eu interpretei isso de forma errada e validei. Mas qual é o registro que eu acesso para o meu saber? Memória. Só que memória, na memória onde eu deixo o registro da consciência? Não. Porque você não acessa informações de consciência na memória. Onde está a consciência? Em que corpo? Em que corpo? Na minha divina presença? Eu sou. A verdade integrada dentro dessa sabedoria, da experiência divina, das coisas como elas são, na divina presença eu sou. E a memória, ela é um mecanismo do corpo físico, mais denso. Então, a memória, ela sempre vai trabalhar para a mente e ego. Correto? Então, eu fico como? Acessando coisas que estão relacionadas a fatores limitantes, geralmente. E o que? Sofrimento. A gente tem memória de prazer? Você aceita muito a memória de prazer? Não, você tem muito mais memória de medo. De sofrimento. Não é assim? E por que isso? Quem sabe dizer? A sobrevivência. Além da sobrevivência, por quê? Para a cura. Oi? Para a cura. Para a cura? Tentar dar uma repetida. Para não me dar energia. A gente gosta de sofrer. Eu não gosto muito. Eu acho que não tentava. Eu acho que não estou linda. É um caminho mais fácil. Não gosto muito. Se você lê como muito ruim, não tem um ciclo. Para o quê? Para manter aquele ciclo. Tipo, se eu tivesse uma memória de um passado, ou de algo que eu ouvi meus pais, alguma coisa assim, eu posso tentar reproduzir, está reproduzindo aquilo, para quando eu não sair, eu volto ali naquele fato, naquela memória. Não, o objetivo principal da encarnação é a evolução, não é? Então, o corpo foi criado para a evolução também, correto? Embora a gente tenha que sobreviver, o objetivo do ser humano e de todas as espécies é evoluir, não é? Evoluir como? Em primeiríssimo lugar, não morrer. Então, tem um nível que é o da sobrevivência. Não é assim? E depois, a gente tem uma programação de evolução espiritual. Então, o que acontece? O que? A última coisa que eu vivi na última vida vai estar numa memória no meu inconsciente, no meu subconsciente. No meu subconsciente, no meu inconsciente, que está relacionado com continuação. Onde eu parei e de que ponto que eu preciso continuar, não é assim? Coisas que foram concluídas, coisas que já estão resolvidas, eu não preciso guardar para continuar, preciso? Não. Não. Elas já estão concluídas. Então, eu não preciso consumir memória para isso. Né? Então, eu preciso continuar do ponto da distorção. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um sofrimento, eu gero uma memória. Porque o sofrimento pode ser uma interpretação com base em ignorância, geralmente é. Ou ele pode ser um alerta para a sobrevivência. Doeu, foi perigoso. Não repita. Gastou muita energia. Então, eu posso estar usando dois mecanismos. O inconsciente, que são todas as coisas que eu vivi e está meio relacionado com os aprendizados de sobrevivência. E o subconsciente, que está relacionado à continuação do processo de evolução do espírito. Então, fica em lugares diferentes o registro dessa memória. Ah, mas o subconsciente é sempre da evolução do espírito? Sim. O inconsciente é sempre da evolução do corpo da matéria? Sim. O inconsciente trabalha com a sobrevivência. O subconsciente para a evolução do espírito. Então, memórias de dor espiritual está no subconsciente. Memórias de situações, de risco e caminhos que eu vou precisar acessar para a sobrevivência do inconsciente. Mas essas memórias, elas precisam ser acessadas toda hora? Não. Porque senão você vai o quê? Parar. Você não vai fazer nada na sua vida. Então, você tem a memória real, que é uma memória de curto prazo, para as coisas que você precisa no dia a dia, que consome uma energia, tem a memória de inconsciente e memória de subconsciente. Então, a memória vai estar dividida em várias camadas. Correto? Então, a última vida, eu fui um general militar. Eu preciso continuar da última experiência que eu tive. O que vai acontecer? Além da minha memória de subconsciente, que é tudo que eu sofri, para eu lembrar que eu não devo fazer algumas coisas, ou que eu preciso entender algumas coisas que eu não entendi, que gerou sofrimento, que é para a evolução do espírito, eu vou ter também essas caras. O que são isso? Impressões mentais. Só que essas impressões, elas vão falar do processo de evolução? Não, elas vão falar de tendências. Comportamentos que eu repeti, repeti, repeti. E que é uma forte tendência para que eu repita. É o subconsciente? Não. É o inconsciente? Não. São os caras. Que é também um outro nível de memória. Só que é uma memória que está relacionada com o quê? Mente. Certo? Memória mental. Que vai fazer com que eu continue pensando igual. Uma coisa é sentir. Outra coisa é pensar. É diferente? Corpo mental. Corpo emocional. Corpo astral. Não é assim? Então, o sanscaras, ele vai me colocar numa continuação de pensamento. Certo? Então, todas as suas memórias, elas são fundamentais para que a gente possa evoluir. Ou não? Senão, como é que eu sei de qual é o ponto que eu parei para continuar alguma coisa? E na vida? Você não precisa saber onde você parou? Sim ou não? Você fala, nossa, o que eu tenho que fazer mesmo? Nossa, onde eu estou? Para onde eu tenho que ir? Onde eu parei? Ah, tenho que pegar o processo. Trabalhei três horas hoje. Vou continuar trabalhando amanhã. Eu preciso ter uma memória imediata do que eu tenho que fazer agora. Onde eu parei? No meu processo. Ah, tá. Deixa eu rever. Ah, isso. Vou continuar daqui. Então, é sempre para uma continuação. Para que a gente não se perca. Só que a gente tem uma outra memória. memória, que são as memórias de continuação da nossa ancestralidade. Memória de campo mórfico. Onde está a memória de campo mórfico? Onde está a memória de campo mórfico? É da família. Oi? É, aonde fica essa memória de campo mórfico? Não está no meu alçol também? Oi? Não fica tudo no meu alçol? No DNA? Está no DNA? Está no DNA. Está no DNA. Memória de campo mórfico está no DNA. Memória de campo mórfico está no DNA.